Chegando mais notícias pra você aqui na tela do NPTV Notícias. Olha, Operação Expansão é realizada em várias cidades aqui de nossa região. Os detalhes você acompanha agora aqui na tela do NPTV Notícias pra você. Foi deflagrada pela Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, a Operação Expansão na última quarta-feira, dia 16, nas cidades de Açaí, São Sebastião da Moreira e São Jerônimo da Serra. O nome da operação se dá em razão de que serão cumpridos mandatos em três cidades, sendo que a Polícia Civil da comarca de Açaí ampliou o âmbito de atuação com o apoio da comarca de São Jerônimo da Serra, incluiu buscas e outra comarca, visando combater diversas práticas criminosas que vêm ocorrendo na região, expandindo, portanto, a ação da Polícia Judiciária. O delegado Felipe Aquil de Sousirata informou que foram cumpridos sete mandatos de busca e apreensão domiciliar e tentados cumprir mandatos de prisão em aberto, em combate aos crimes de tráfico de drogas, estupro de vulnerável e da falsificação de documentos particular, uso de documento falso, falsificação de documento público, porte ilegal de armas de fogo, acessório e multirão de uso permitido. Ameaça e fraude de processo licitatório.